O anime do vídeo de hoje é o Buzou Shoujo, o nome está aparecendo aí na sua tela ou você também pode pegar o nome do anime na descrição desse vídeo. Esse vídeo é patrocinado pela Jump Task, eles me pediram para apresentar o trabalho deles para você. Basicamente ela é uma plataforma para te ajudar a ganhar dinheiro realizando mini tarefas. O objetivo da plataforma é unir você com as empresas para assim um ajudar o outro. E isso é realizado da seguinte maneira, você cumpre tarefas simples que você mesmo escolhe. Entre elas tem como responder pesquisas, testar aplicativos ou visualizar anúncios. São tarefas que ao realizar você ajuda várias empresas a crescerem no mundo. E obviamente você não vai fazer isso de graça. No fim você vai receber o seu pagamento em criptomoedas. Usando um link que eu deixei na descrição desse vídeo você vai receber uma bonificação na Jump Task e também vai estar me ajudando. Bom, esse anime se passa em uma escola de meninas que do nada passou a aceitar meninos estudando nela. Ao entrar lá os meninos acabaram sendo forçados a jogar fora sua masculinidade para coexistir com as meninas. O personagem principal do anime é um cara chamado Nomura Fudou. Ele é transferido para esse lugar sem saber de nada do que acontece ali dentro. Logo que ele entra na escola, as garotas mais fortes, as famosas 5 espadas, se reúnem e discutem o que fazer com um novo aluno transferido. Ao passar pelo portão principal, o Nomura percebe que todas as garotas estão andando armadas. Ainda na entrada da escola, o Proto conversa com o cara usando roupa de mulher e maquiagem. Esse cara explica que todos os garotos que entram nessa escola são obrigados a se arrumarem desse jeito. Enquanto isso, a garota mais forte da escola aparece e diz para as 5 espadas que já lutou contra o Nomura Fudou. Depois disso, ela manda as 5 espadas não subestimarem a força dele. Uma garota chamada Rin decide dar boas-vindas para o Nomura. Assim, ela e outras garotas apontam suas armas para o Proto e dizem que vão corrigir o seu comportamento. O cara diz que não faz ideia das regras dessa escola, por isso ele não tem culpa. Daí é explicado que muitos delinquentes passaram a frequentar essa escola e eles causaram muitos problemas para as meninas. Por isso, foi permitido que as garotas dessa escola andassem completamente armadas. Com esse poder, elas decidiram que os homens devem abandonar a sua dignidade se transformando em mulher. Quem não fizer isso sofrerá com punições severas. Exumindo, elas querem que o Nomura se vista de mulher. E o cara simplesmente diz que é livre para fazer o que ele quiser. E isso deixa as garotas chocadas. A Rin diz que até o sinal tocar, ela irá corrigir as ações do Nomura. Depois de ouvir isso, o Proto acaba driblando todas as garotas. Ao fazer isso, ele para na janela e diz a cor da roupa de baixo de uma das garotas. E assim ele pula para fora da sala de aula. Kusu, aquele cara que se veste de mulher, vê as ações do Nomura e diz que nessa escola você não pode ser livre. A não ser que você seja o mais forte. A Rin começa a seguir o Nomura. Ao alcançar ele, a garota pega uma katana e começa a lutar contra o Nomura. Para a infelicidade dela, o Nomura entende bastante de artes marciais. Assim, ela explica que irá usar uma técnica baseada em respiração contra ele. Enquanto se defendia dos golpes da Rin, a roupa do Nomura acaba sendo rasgada. Depois disso, a garota consegue cortar o rosto dele. Ao ver que ela é forte, o Nomura decide usar essa luva para lutar contra ela. Enquanto isso, todas as garotas assistem essa luta pela janela. Como o sinal está prestes a tocar, a Rin começa a dar tudo que ela tem para acabar logo com ele. Daí o Nomura decide atacar só de leves. Nesse momento, ele direciona sua mão na cintura da garota e com apenas um simples toque, ele coloca a garota para sair voando. A garota pergunta se ele usou uma bala espiritual. E ao ouvir isso, o Nomura imobiliza a garota e pergunta quem falou isso para ela. Para socorrer a Rin, uma garota chega por trás do Nomura e acerta um golpe na sua cabeça. Esse golpe joga o cara para frente e ele acaba beijando a Rin. A Rin quase chora de tanta raiva e assim ela promete que irá castrar o Nomura até o final desse anime. Na mesma noite, uma garota chamada Mary se apresenta e diz que irá corrigir o comportamento nojento do novo estudante transferido. Uma garota chamada Shoka aparece e diz que também irá agir para apagar o constrangimento que a Rin fez todos passarem. Dito isso, elas vão tomar um banho. Em uma conversa com seu melhor amigo, o Nomura diz treinado bastante desde que ele era pequeno para conseguir usar a bala espiritual. Ele diz que o esforço para conseguir não vale a pena, mas o golpe é muito bom de se ter. O Nomura pergunta para o cara onde ele pega a autorização para sair da escola. O parceiro dele diz que é com a tal da Rin. Não só isso, mas ele precisa do carimbo das 5 espadas da escola. E como todas as garotas odeiam ele, isso pode acabar sendo um pouco difícil. Assim, o Prota pede para o seu grande amigo Kusuo conseguir um bolo para ele. O Prota deseja o bolo para fazer as pazes, mas todas as garotas estão com medo dele. O Nomura decide ir atrás da Rin para dar o bolo a ela, porém ela está no dormitório feminino. A Rin estava na cama com muita raiva do Nomura. Chegou até a passar mal de tanta raiva. Enquanto ela passava raiva, ela acaba reparando que o Nomura foi a primeira pessoa que a beijou ou a imobilizou. Ao pensar nisso, ela sente a presença de alguém na porta. Mas o Nomura estava é na janela. Ao entrar no quarto, o Nomura dá o bolo para a garota. Ele também diz que ela é muito bonita e que foi muito sortuda de ter beijado ela. Assim, o Prota acaba pedindo para a garota tirar sua máscara, mas ela se nega. Dito isso, ele pede para ela a tal da permissão para sair da escola. Ela diz que somente os estudantes comportados recebem uma. Daí o Nomura vai lá e diz que gostaria de ver ela, a Rin, com roupas casuais. A garota pergunta se ele está chamando ela para sair e o cara responde que sim. E foi assim que o grandioso Nomura Fudo conseguiu seu cartão black da Rin. O cartão, que com apenas 5 assinaturas, ele vai poder sair da escola para dar um rolê do lado de fora. O Prota se sente mal por conseguir o cartão desse jeito. Daí ele vai lá e pergunta para a Rin se ela deseja ser paga com beijos. A temperatura da Rin acaba subindo rapidamente e a garota desmaia. O Prota segura ela para ela não bater a cabeça, né? Do nada, uma garota abre a porta e vê aquela cena toda. A garota acaba ativando o alarme supremo da escola. O Prota sai correndo na velocidade do som. E a caminho do dormitório masculino, ele se depara com a irmã caçula da Mary, a tal da Choca. Assim a Choca e a garota do cabelo rosa começam a atacar o Nomura com as suas armas. Novamente, várias garotas ficam observando tudo. E essa garota de cabelo verde decide torcer pelo Nomura porque ela o odeia. Realmente não entendi. Tem uma coisa que eu quero admitir para vocês aqui. É que eu sou fraco com personagens de cabelo verde. A minha fraqueza se iniciou quando eu me apaixonei por uma garota chamada CC, do anime Code Geass. A Choca disse para o Prota que nenhum homem venceu duas garotas o corrigindo ao mesmo tempo. Somente uma tal de Imperatriz superou esse desafio. Essa Imperatriz é uma delinquente extremamente forte que ninguém conseguiu derrotar. Dito isso, o Nomura desvia das duas e infelizmente ele foi obrigado a surrar as duas. Nono, a garota do cabelo rosa após perder a batalha começa a chorar pensando que o Nomura ia fazer algo malvadão com ela. Assim as duas garotas começam a chorar e todas que estavam observando começam a xingar o Nomura de lixo. No fim do dia o Nomura estava triste por ter sido interrompido e não ter conseguido pegar o cartão. Nesse momento a Rin aparece e dá o cartão para ele. A Nono aparece e conta o que aconteceu enquanto a Rin estava desmaiada. Assim a Rin volta a ter raiva do Nomura. Durante a noite a Choca informa a sua irmã tudo o que aconteceu. E no dia seguinte todas as garotas ficam com mais medo ainda do Nomura. Elas começam a espalhar um boato que com apenas um olhar o Nomura pode deixar uma garota grávida. Até o curso, o melhor amigo do Prota, fica com medo dele. Assim o Nomura foi colocado sobre a supervisão da Rin e a primeira assinatura no seu cartão foi a dela. No dia seguinte o Nomura descobre que a garota mais forte da escola se transferiu para essa escola um dia antes dele. Como a Rin precisa supervisionar o Nomura, ela vai ficar do lado dele durante todos os momentos. Afinal de contas, ele já pisou até mesmo no dormitório feminino e fez 240 vítimas, segundo o relatório das garotas. A Rin sabe que isso é um mal entendido, mas ela também sabe que não tem como resolver isso. A garota chamada Mary aparece e diz que vai lidar com o Nomura ela mesma. A Rin diz que não vai permitir, assim as duas garotas começam a lutar. A Rin perde a luta, pois ela ainda estava se recuperando da luta com o Nomura. Enquanto isso a Chouka tenta atacar o Nomura, mas ela acaba removendo o cinto dele. Feito isso a calça do Nomura cai e a Chouka desmaia ao ver a cena. Na frente da escola, o Nomura se depara com uma garota que é muito parecida com alguém que já deu uma surra nele. Ele corre para ter a sua vingança, mas o seu passarinho acaba ficando para fora novamente. A garota que já o derrotou vai embora. A Mary vê a Chouka desmaiada. Ela fica com raiva e decide lidar com o Nomura nesse exato momento. Durante a batalha deles, a garota consegue acertar o Nomura fugindo. O Nomura decide tomar uma atitude para não ser surrado, mas essa garota realmente é boa de luta. Como o Nomura não conseguia ter alcance para socar ela, ele acaba usando um livro para se defender. Não só isso, mas ele usa o livro para aumentar o alcance dos seus golpes. Feito isso, ele usa sua bala mágica para derrotar a garota. Após perder, a garota acreditou que o Nomura faria com ela o mesmo que ele fez com a Rin. Daí ele vai lá e diz que não fará nada com ela. Ela se oferece, mas ele diz que não gosta de ser forçada. O Nomura pede a garota o seu carimbo. Daí sabe o que ela faz? Ela tenta forçar ele a tocar nela, mas ele não toca. Mesmo não tocando, na visão da Rin, pareceu que ele estava fazendo algo de errado com a garota. E isso acaba fazendo com que a Rin fique com muita raiva dele. A Mary explica tudo o que aconteceu para a Rin e diz que isso foi um teste dela. Assim, ela diz que o Nomura fudou passou e o seu prêmio será receber o carimbo dela. Depois disso, a Mary diz que pretende supervisionar o Nomura junto com a Rin a partir de agora. No dia seguinte, as garotas ficam perseguindo Prota, até mesmo durante o almoço. O Nomura vai lá e diz que consegue ver algo especial devido ao vento. Ao perceberem o que ele vê, elas começam a atacar ele. O conselho das cinco espadas vêem duas garotas se dando muito bem com o Nomura e decidem corrigir elas. Eles pegam o Kusuo e amarram ele em uma cruz. O Nomura fica muito preocupado com seu amigo e tenta descer ele desse lugar. Rin e Mary param o Nomura e dizem ter um mau pressentimento sobre isso. Do nada, uma garota chamada Hanasaka aparece com seu microfone. Nesse momento, ela diz que irá realizar um festival de sangue. O objetivo principal do evento é o Prota do anime. O Prota pergunta o que o Kusuo tem a ver com isso e a garota diz que o cara contrabandeou coisas para dentro da escola. Nomura se lembra do bolo que ele pediu, daí ele percebe que foi tudo culpa dele. A garota diz que se o Nomura superar os seus desafios, ela solta o parceiro dele e ainda carimba o seu cartão de permissão. Nomura fica animado e manda ela começar. O primeiro jogo do festival de sangue é uma luta de sumô. Nomura fica animado, mas as garotas puxam a orelha dele e dizem para ele ficar sério. Os seus inimigos dão roupa de sumô para eles usarem e eles podem pôr a roupa por cima da que eles estão usando. O Nomura iria ficar pelado na frente de todo mundo, mas as garotas acham melhor ele não fazer isso. Como as garotas não sabem vestir roupa de sumô, elas pedem para o Nomura fazer isso para elas. No fim, elas acabam ficando muito envergonhadas em ter o Nomura colocando uma roupa de sumô nelas. Tudo porque é uma roupa de sumô, precisa ficar bem apertada. Novamente, está lá o Nomura animadão para ser o primeiro a lutar. Porém, ele fica extremamente perturbado com o fato do seu inimigo ser um urso. Mesmo seu oponente ser um urso, ele não pretende recuar. A batalha começa e o Nomura encara o urso frente a frente. Após isso, ele usa sua bala mágica diversas vezes para tentar empurrar o urso. O animal se irrita e começa a lutar para matar, mas o Nomura acaba segurando o urso pelas costas e assim ele começa a colocar o urso para fora. Porém, alguém amarrou muito mal a roupa de sumô do urso. Por isso, o urso perdeu a batalha. Os três comemoram a sua vitória, pois os outros inimigos não são nada se comparados a um urso. A garota que comprou briga com eles fica com raiva e declara guerra. Assim, ela declara que o festival acabou e chama o Nomura para ir até ela. A tal da Hanasaka diz que 34 garotas estão no prédio da escola e o objetivo delas vai ser impedir que o Nomura chegue até ela. A Rin e a Mary dizem para o Prota que eles já venceram e não precisam concordar com isso. Mas o Nomura diz que ele vai ir logo para salvar o seu amigo. As garotas dizem que vão com ele. Na entrada, o Nomura pretendia cortar caminho quebrando uma porta. Daí, uma garota quebra a porta, ela chega perto do Nomura e diz que odeia ele. Feito isso, eles chegam no terraço da escola rapidamente. Lá, a garota invoca o urso para lutar ao seu lado. O Nomura decide enfrentar o urso e já toma um socão de boxe. A Rin tenta enfrentar a Hanasaka, mas a garota é forte. Ao mesmo tempo que ela usa uma espada, ela também usa técnicas ninjas. Daí vai a Rin usar todas as suas posturas em batalha. Do outro lado, o Nomura está caindo no soco com o urso. Na escadaria, a Mary luta contra garotas que querem dar suporte para a Hanasaka. O Nomura fica cansado de brincar com o urso e dá logo um socão no meio da cara para desacordar o bicho. A Mary deita três inimigas de uma vez só e a Rin consegue superar os reflexos da ninja. No fim da luta, o Nomura pede ajuda para amarrar sua inimiga. Daí todas as garotas pensam que ele quer fazer coisas erradas e começam a correr atrás dele. Assim, ele ganhou seu terceiro carimbo. No dia seguinte, a Rin pensa em sair do seu quarto sem usar máscara. A Mary se arruma o máximo possível. Assim, as duas saem de seus quartos para começar a supervisão do Nomura. E eu vou trazer uma segunda parte desse vídeo. Então, deixa o like para que a parte dois te notifique.